Novena e consagração ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, peço-vos, inspirai-me sempre, o que devo pensar, o que devo dizer, como devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer para obter a maior glória da Santíssima Trindade, maior amor à Virgem Maria, para o bem do meu próximo e a minha própria santificação. Amém. Oração de louvor Vós sois o Santo, Senhor e Deus Único, que opera maravilhas. Vós sois o Forte, vós sois o Grande, vós sois o Altíssimo, vós sois o Rei Unipotente, Pai Santíssimo, Rei do Céu e da Terra. Vós sois o Trino e Uno, Senhor e Deus, bem universal. Vós sois o Sumo Bem, Senhor e Deus, vivo e verdadeiro. Vós sois a delícia do amor, vós sois a sabedoria, a humildade, a paciência. Vós sois a segurança, vós sois o descanso, vós sois a alegria e o júbilo. Vós sois a justiça e a temperança, vós sois a plenitude da riqueza, vós sois a beleza, vós sois a mansidão. Vós sois a fortaleza, vós sois o alívio. Vós sois a nossa esperança, a nossa fé e a fonte da caridade. Vós sois a nossa inefável doçura. Vós sois nossa vida, ó grande e maravilhoso Deus, Senhor Unipotente, misericordioso Redentor. Amém. Quinto dia, fuga e a volta do Egito Tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, de noite foi para o Egito. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz, Do Egito chamei o meu filho. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu no sonho a José no Egito, dizendo, Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquilau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Oração final Que a Tua misericórdia, Senhor, nos encha sempre a boca de graças, glórias e aleluias, e possamos dizer sempre, em meio às nossas fraquezas, que és o nosso refúgio e a nossa força, posso que só em Ti depositamos nossa esperança. Amém. O vosso pedido Coração Sacratíssimo de Jesus, Eu creio em vosso amor por mim. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, sogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.